Olá, boa noite! Nós estamos aqui com o nosso time GVT para hoje realizarmos o sorteio da rifa do Dia das Mães em prol a arrecadar fundos para próximos eventos, torneios. Então, hoje nós estamos contando com a colaboradora da nossa rifa, a Paloma da Tudo de Bom, que foi uma das grandes doadoras para essa rifa dar certo. E eu vou passar o microfone para cada uma se apresentar e dizer a sua posição no time. Sou a Caiena. Eu sou o Líbero. Maria, Líbero. Clarice, Ponteira. Carolina, Líbero. Alana, Oposta. Cris, Ponteira. Bom, eu sou a Miss Lene, treinadora voluntária e sou Ponteira do time. Fernanda, Central. Eu sou a Kellen, levantadora e oposta. Evânia, sou Ponteira e Oposta. Milena, Central. Então, agora vamos dar início ao nosso sorteio. Eu vou pedir que a Paloma faça as honras. O premiado é Silviuson. Com o número 255. Então, ele foi o grande ganhador dessa cesta maravilhosa. E a vendedora foi a Caiena. Eu queria agradecer a todos que colaboraram com a nossa rifa, comprando. E, principalmente, a Paloma, da Tudo de Bom, que foi uma das nossas maiores incentivadoras. Nós que agradecemos. A gente ficou muito feliz quando as gurias nos procuraram. A gente topou na hora. E fica a dica aí pro pessoal apoiar mais o esporte, porque é super saudável. Já posso morrer? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma